A retomada gradativa dos eventos culturais e festas de grande porte ou média porte A gente vai falar sobre isso a partir de agora É um assunto até polêmico, porque gera muita dúvida em relação a essa retomada Mas o governo anunciou na semana passada e a partir da próxima semana Esses eventos estão sendo retomados A gente conversa a partir de agora com o Gustavo Paixão Ele que é diretor comercial da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a ABRAP Seja bem-vindo ao Jornal da Lese, Gustavo, bom dia Bom dia, muito obrigado pelo convite Antes de falar da retomada, eu queria que você falasse um pouco da situação que aconteceu durante a pandemia Como ficaram esses promotores de eventos, todas essas pessoas envolvidas nesses eventos Trabalhadores, que a gente sabe que é uma mão de obra grande que tem nesse setor Queria que falasse um pouco disso para a gente, dos efeitos da pandemia Tá, vamos lá Em primeiro lugar, sim, nosso setor do entretenimento de uma forma geral Que é um setor muito abrangente A gente geralmente somos vistos muito por festas e shows Na verdade, o entretenimento é um setor que envolve teatro, cultura, abraça o turismo, abraça o lazer Então, é um setor que tem uma cadeia produtiva muito grande, muito representativa E, sem sombra de dúvida, foi um setor que sofreu demais, assim como diversos outros sofreram na pandemia Mas o nosso setor realmente tem uma particularidade porque fomos os primeiros a parar E os últimos, junto praticamente agora com as aulas escolares, a retomar Então, a cadeia produtiva que não existem só empresas, existem fornecedores Existem pessoas que realmente não são empresa, mas são autônomos e vivem daquilo A gente tá falando de uma cadeia que tem a pessoa que carrega a caixa de som O fornecedor do som, o dono da empresa, o vendedor de bebida, de comida Então, assim, é realmente uma cadeia que sofreu e ainda está sofrendo muito E ainda vai demorar um pouco, aí já entrando um pouco no outro, provavelmente na sua outra pergunta Mas aqui, assim, a retomada ainda é muito químida, né, muito gradual, como tem que ser Então, os grandes eventos realmente não podem acontecer agora Mas, enfim, já foi dado o primeiro passo E a gente entende que já é uma luz no fundo do túnel, digamos assim Pois é, e entre as determinações aí do governo é que os eventos têm que ter, no máximo, 100 pessoas, né Ou 50% da capacidade E aí eu queria saber como é que vão ser as regras para controlar isso Porque, por exemplo, eventos em lugares abertos, por exemplo Como é que vai ser possível controlar isso? Quais são as normas que vocês vão ter que seguir Para que isso aconteça de uma forma que não prejudique, né, a saúde E não haja aí um risco para todos? Tá, primeiramente o seguinte A gente precisa deixar bem claro que, desde o início Nós, enquanto associação, a BRAP E também foi o intuito de outras organizações Nunca planteamos ao governo do Estado Para que se retomassem eventos grandes nem médios A gente entende que, em primeiro lugar, a segurança A saúde das pessoas Então, por isso, é que a liberação, ela é gradativa Eventos de 100 pessoas, já respondendo a sua pergunta Fica muito mais fácil de se ter o controle das obrigações E aí, obviamente, que esses eventos são eventos mais sociais, corporativos, etc Porque eventos de natureza festiva É com 100 ainda que se libere depois para 200, 300 pessoas Ele não é viável do ponto de vista financeiro Então, a gente está falando mais de eventos sociais, corporativos E o pleito da BRAP foi justamente fazendo alguma relação de coerência Por exemplo, entre igreja, que já está numa capacidade praticamente completa 100%, se não tiver, está em 70%, salvegano Com um auditório, por exemplo, para ter uma formatura Então, não existe diferença A mesma coisa, bares e restaurantes estão funcionando Em sua capacidade plena Então, pode-se pensar num salão de festas Para eventos sociais, numa capacidade reduzida Porém, obviamente, seguindo toda a recomendação De segurança e controle Que, diga-se de passagem, essas quantidades de pessoas Inclui as pessoas que trabalham Então, acaba que o número não é de 100 convidados É de 100 pessoas Então, restringe De fato, essa liberação ainda que positiva Ela ainda não é suficiente A gente espera que as taxas continuem em queda Como estão Para que a gente possa discutir com o comitê Da qual a BRAP também faz parte lá do Cogeli Para que, em outubro, a gente possa ter um número maior Inclusive, atendendo um pleito que a gente fez Porque, por hora, não está segmentado entre evento E local fechado e aberto Quando eu falo fechado e aberto Eu falo de ambiente fechado e ambiente aberto E foi pleiteado isso Porque, assim como houve na época do fechamento Das coisas Estava permitido, por exemplo Locais fechados até 100 pessoas Aberto para 200 E agora foi linear Então, na próxima fase A gente espera que, em local fechado, aberto A gente tenha o dobro da capacidade Mas, como eu disse Ainda muito lento E a gente tem total consciência De que grandes eventos A exemplo de Precaju Se voltar a acontecer Festa de Verão, Notofantas E festas muito grandes Elas só acontecem realmente com vacina Isso é um fato Verdade Olha, em relação ao teatro Muita gente está questionando Por que o teatro pode funcionar para algumas coisas Não vai funcionar para outras Para eventos Certos eventos culturais Explica para a gente Por que essa diferença Olha Nós, de fato Quando pleiteamos Nós pleiteamos a abertura do teatro Em capacidade reduzida Sem essa distinção Na verdade, isso foi uma decisão do governo Junto ao Cogere Não foi justificado exatamente O porquê Acredito eu Até pelas palavras do próprio governador Quando tivemos com ele Em audiência Que nos recebeu Diga-se passagem muito bem E mostrou boa vontade Em realmente seguir Os pleitos Desde que as taxas Permanecessem baixas É que Ele está tendo muita cautela Para que não se abra Tudo de vez Quando eu questionei, por exemplo Essa coisa do Comparativo entre igrejas E auditórios A resposta dele foi que Ele entende e concorda Mas que precisa ser uma coisa De cada vez Então eu acredito Que está sendo mais uma questão De cautela mesmo Do governo Para, por exemplo Permitir uma formatura No teatro Mas ainda não permitir um show A gente vai discutir isso Acredito que na próxima semana Como eu disse A Abrabo tem uma cadeira No comitê A convite do próprio governador Para ver se a gente consegue Liberar algumas Algumas apresentações Ainda que de forma Tímida Mas que possa começar A movimentar um pouco Essa cadeia Produtiva E esses eventos Utilizando De meio Por meio do drive-in Isso foi algo Que foi aí Uma solução Que foi Até Muitos adquiriram isso Esse hábito Do drive-in Por conta Da pandemia E parece que De certa forma Deu certo Como é que vai ser Mantido isso Inclusive já Essa semana que passou Já foi regulamentado isso Mas são os municípios Que determinam A liberação Explica pra gente Isso Na verdade Assim No entendimento Nosso O drive-in Ele foi liberado Um pouco tardiamente Em alguns lugares Do Brasil O drive-in Com a abertura Dos restaurantes E bares Eles já estão encerrando As atividades Então Nós perdemos Um pouco O timing De abrir O drive-in Um deles Que eu sei Que aconteceria Em um shopping Já não vai mais acontecer O outro Talvez Ainda viabilize Porque Com a abertura De bares Restaurantes Gradual De auditórios E etc Perde um pouco O sentido Como eu disse Alguns lugares Já estão encerrando As atividades Do drive-in Então na verdade O que a gente Entendeu E foi dito Isso lá No comitê Foi que o drive-in Foi colocado Nas atividades Especiais No plano De governo E aí inclusive O próprio governador Explicou Como ele foi colocado Lá na fase especial Que foi agora Ele não podia ser puxado Para antes Então talvez tenha sido Um erro de concepção Lá Quando se colocou E realmente O Ministério Público Federal Inclusive estava atento Para que o governo Do estado Não antecipasse Nenhuma atividade Então infelizmente Ele foi colocado Na última E a gente acredita Que perdeu Um pouco do time Mas vamos ver Esse outro Que está engatilhado Em um outro shopping Se ele vai acontecer Até porque Vem aí Em mês das crianças E uma pessoa Que está produzindo Me informou Que mesmo com o atraso Ainda tem interesse Que está tentando viabilizar E já houve sinalização Inclusive Para o parque Do município Do governo Para que os órgãos Competentes Acelerem Essas avaliações Porque ainda precisa Tramitar Em ponto de bombeiro Vigilância E etc Para que não se perca Mais tempo ainda Para tentar fazer O driving acontecer Em Aracaju Fala para a gente Sobre a procura Das pessoas Você já tem aí Um termômetro Dessa procura Das pessoas Já que está sendo liberada Estão sendo liberados Esses eventos Como é que está a procura Porque a gente sabe Que tudo isso Como você falou no início Influencia A questão do turismo Influencia A atração De recursos Para o estado Fala para a gente Como é que está Essa procura Olha Como eu disse anteriormente Ainda é muito tímida Por conta da quantidade Mas começa a se reacender Uma chama Uma liberação Por exemplo De música ao vivo Nos bares e restaurantes Começa a acender De novo o desejo Nas pessoas E isso foi dito Inclusive por nós Lá De que alguns eventos Que possam Inclusive não ser viáveis Financeiramente Em um primeiro momento Eles vão precisar acontecer Para que isso Comece A catraca A girar novamente Mas em relação A um evento Por exemplo Como captação Para o estado Um congresso Uma feira Que o Sergipe Passou muito tempo Fora dessa rota Não só pela pandemia Mas pela falta De um centro de convenções Que agora se retomou Existe uma expectativa Dita pelo secretário Salles Neto De entrega Para o próximo ano Então Esses eventos Não acontecem Do dia para a noite Então Mas Sabendo que o SIC Está voltando Sabendo que a economia Começou a voltar Ainda que tímidamente Começa a se programar Obviamente vai existir Um hiato Mas pode-se Por exemplo Começar a pensar Em grandes eventos No segundo semestre Do ano que vem Aracaju Então isso é o que a gente espera Ainda que tímido A chama voltou A se acender Fazer por exemplo Com que as pessoas Desistam já Das lives Dentro de casa Que já cansou Já não tem mais Muito sentido E comecem a ir Ao barzinho Ouvir uma música ao vivo Comecem a ir A um pequeno evento Lógico E seguindo toda a recomendação E aí fica aqui Até um apelo Para que a população Também faça a sua parte As pessoas Que vão participar Desses eventos Façam a sua parte Porque Se quem está trabalhando E as empresas Que estão por trás Do evento Cumprirem seu papel E as pessoas Que estão participando Não cumprirem A gente vai Provavelmente Voltar A fechar Então a gente faz Um apelo Para que as pessoas Tenham consciência E cumpram Os protocolos de segurança Muito bem Importantíssimo Isso que você falou Porque o governo Está justamente De olho Fazendo esse termômetro De como as pessoas Estão reagindo E como os números Também Da Covid Estão Sendo influenciados Por isso Então cautela Vamos seguir tudo Direitinho As normas Para que Haja uma reabertura E não um retrocesso De voltar A fechar Que a gente não quer Que aconteça isso Olha Gustavo Muito obrigada Por sua participação Com a gente A gente espera Que a economia Gire mais Que haja mais Uma retomada Realmente tranquila Para todos E que muitos empregos Sejam recuperados É isso que a gente torce Obrigada E um grande abraço Obrigado a vocês Pela oportunidade E vamos em frente Muito bem